Hoje eu vou falar 5 aplicativos que te ajudam na hora de viajar. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e acompanhar tudo nas redes sociais arroba mariaqueaviajar e no blog mariaqueaviajar.com Lembrando que sai vídeo aqui no canal 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado. Então ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. O primeiro aplicativo que eu vou falar é o Google Trips. Por ele você consegue descobrir bares, restaurantes, pontos turísticos e várias coisas interessantes para fazer na sua viagem. Está disponível para iOS e para Android, então basta você fazer o download dele. Na verdade a primeira coisa que eu faço quando eu vou programar uma viagem é digitar o nome da cidade, o lugar que eu vou viajar. No Google Trips ele já vai me falar ali a lista dos top 50, top 10 lugares mais visitados pelos turistas quando eles vão lá. Eu já começo a memorizar aqueles nomes e já pesquisar sobre eles. Também tem dica de onde comer, restaurantes, bares, lanchonetes. Além de tudo, alguma das funcionalidades dele você pode até reservar hotéis por ele. Mas eu não faço isso porque eu uso outro aplicativo. E o Google Trips ele é muito bom porque ele te dá até roteiro diário. Tem como você falar, vou passar dois dias, três dias, um dia. E ele te dá uma lista mais ou menos do que você consegue fazer. Ele traça um roteiro dos pontos mais próximos para você não perder tempo e economizar ali a sua estadia ou região onde você foi visitar determinado ponto turístico. Então é muito legal. Como que eu uso o Google Trips? Se você acessar o mariakerviajar.com tem lá bem explicadinho o passo a passo de como que funciona cada aplicativo que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Ainda falando nessa questão de pesquisar pontos turísticos, locais para comer, onde é melhor você ir, o horário do dia. Tem também o TripAdvisor, que é um site que coloca ali avaliação dos seus usuários. E como ele é muito famoso e muito utilizado, tem muitas avaliações de todos os lugares do mundo. Então você pode ir lá e pesquisar o que fazer nos países, que você vai ter classificação dos lugares por valor, onde é mais caro, onde é mais barato. Avaliação de usuários reais, de várias nacionalidades. Então você vai ter ali e o aplicativo, se você for instalar o aplicativo, que está disponível para Android e iOS, você vai conseguir ver uma infinidade de nacionalidades comentando ali e ele já traduz aquela avaliação do local para a sua linha. O TripAdvisor, ele é extremamente famoso, acredito que você deve conhecer, mas se você não conhece essa plataforma, já participa, já começa a fazer as suas avaliações para ajudar outros viajantes. Uma coisa muito interessante do TripAdvisor é que você pode ativar o GPS do seu celular e ali ele vai dizer, perto de você, aonde que tem pontos turísticos. Por exemplo, ah, eu estou aqui, visitei os pontos turísticos dessa cidade e agora eu estou com fome, eu não programei para comer, eu não sei aonde tem para comer. Você abre o TripAdvisor, aciona o seu GPS e ele vai te falar os pontos que tem alimentação ali em volta, com avaliação. Ele não fala o preço, mas ele fala mais ou menos a média do lugar, se ele é um lugar muito caro, se é um lugar mais ou menos, se é um lugar mais barato, com base na utilização dos outros usuários. Então é bom que você contribua também, mas tem um banco de dados enorme que com certeza vai te ajudar. O TripAdvisor também te ajuda a fazer lista de tarefas, por exemplo, se você quer fazer atividades no lugar, e te sugere atividades, te sugere não só o ponto turístico, mas se tiver alguma caminhada, alguma trilha, tudo isso fica relacionado lá. Então você pode planejar a maior parte das suas férias só usando ele e isso é muito positivo. O próximo aplicativo que eu vou falar é o Airbnb, um aplicativo de hospedagem. Se você não conhece o Airbnb, como é que ele funciona? As pessoas, elas se cadastram dentro do Airbnb e colocam um cômodo na casa delas para alugar. Então isso é muito interessante na hora de você viajar, porque você consegue ir e se inserir na cultura do lugar. Minha última viagem foi para Edimburgo, na Escócia, e a gente ficou no Airbnb e foi crucial para a viagem, porque o dono da casa, que alugou o quarto para a gente pelo Airbnb, deu várias dicas locais. Então a gente acabou conhecendo um bar muito legal. Se você ainda não viu o vlog da viagem de Edimburgo, eu vou deixar na descrição e também aqui em cima nos cards para você assistir. E aquele bar que a gente foi, um musical vivo, super divertido à noite, era uma dica local. Eu não consegui encontrar ele em nenhum site, nenhum blog de roteiro e nem no Pinterest, por exemplo. Então se você ainda não viu o vídeo do Pinterest também, vai descobrir o que é e como ele pode te ajudar com o link na descrição e outro card aqui de informações. O aplicativo do Airbnb é muito positivo, porque geralmente é bem mais barato se hospedar por ele do que no hotel e até mesmo em hostels. E o bom, como eu falei, além da cultura, é que você é um aplicativo seguro. Então você pode fazer as suas análises e olhar ali as avaliações do dono daquela casa e de outras pessoas que já se hospedaram. É importante você se comportar e seguir as regras da casa, porque senão você pode perder pontos e aí não conseguir mais usar o aplicativo para uma má avaliação do seu perfil. Mas é muito legal, eu já viajei várias vezes para o Airbnb, é econômico e aí por causa disso você consegue fazer muito mais coisa na viagem, economizando dinheiro de hotel. Então se você não se importa em compartilhar o banheiro, essa é a sua solução. Lembrando que alguns Airbnbs também tem banheiro exclusivo, é porque a maioria dos que eu fiquei são banheiro compartilhado, por isso que eu faço essa brincadeira. Mas existem até o Airbnb de apartamento, tem como se alugar o apartamento todo e agora o Airbnb também vem com atividades do local. Então se cadastra lá no Airbnb, no site mariaqueaviajar.com, tem um link de desconto, eu vou deixar aqui embaixo também, para se você for a primeira vez que utilizar o Airbnb, você vai ter um bônus na sua primeira reserva, no seu primeiro aluguel. Então se você ainda não conhece, vale a pena, é uma plataforma muito legal e segura. Outro aplicativo que eu quero indicar é o Wifinit, que é um aplicativo que te ajuda muito nas suas férias, para você não ficar sem Wi-Fi. Como é que funciona? O aplicativo reúne listas de login e senha de Wi-Fi liberadas em todo o mundo, então é outro aplicativo importante para você contribuir também com essa lista. E aí se você está ali perdido, seu pacote de dados acabou, com esse aplicativo pode ser que você consiga ter o acesso ao Wi-Fi mais próximo e isso é muito bom, pode se salvar na hora de consultar o mapa, consultar algum outro aplicativo desse que eu falei. Nada melhor do que ter internet para te salvar, não é mesmo? Outro aplicativo muito útil na hora de você fazer as suas viagens é o Google Translator. Por mais que você domine um pouco a língua do país que você está indo, é muito importante que você tenha esse aplicativo sempre à mão para te salvar na hora que você não souber o significado de alguma palavra. Às vezes você vai num restaurante, às vezes você quer comprar alguma coisa no supermercado, que seja, mas principalmente lanchonetes, restaurantes e cafés que você vê o menu. Você sabe o inglês, mas alguma palavra talvez você não saiba o que significa o ingrediente. E aí você pede um prato de comida e vem alguma coisa que você é alérgico, que você não consegue comer ou que você não gosta. E aí você gasta tempo, dinheiro e fica muito insatisfeito porque é muito chato você pedir uma coisa que você não queria, né? Então o Google Translator pode te salvar nessas horas. Outra dica muito legal que eu dou, já que a gente falou disso de menu nessa parte de viagem, é que você joga no Google mesmo, no Google, pesquisa, é o nome do prato. Porque muitas vezes quando você digita o nome do prato no Google, ele te traz fotos de como o prato é montado. E aí você já tem uma noção mais ou menos de como que funciona. Porque às vezes no menu vem expressões do prato, não vem, por exemplo, no Brasil a gente tem o bife a cavalo. Se uma pessoa que não é regional, não sabe o que é bife a cavalo, a pessoa vai ficar perdida. Então se você digitar no Google, bife a cavalo, você vai ter ali a imagem e já vai saber qual que é o prato. Então é uma dica boa pra você se salvar nos restaurantes e não passar vergonha e nem pedir um prato que você não consegue comer. Mas antes de eu dar a dica do último aplicativo que já me salvou em mais de uma viagem, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com algum viajante que você conhece, alguém que essas dicas podem ser valiosas. E o último aplicativo é o AccurWetter, que é um aplicativo de previsão do tempo. Hoje a maioria dos smartphones, eu acredito que todos, já vem com um aplicativo de fábrica padrão com a previsão do tempo. Mas esse aplicativo que eu tô falando, ele é extremamente preciso. Existem outros aplicativos no mercado, mas eu confio mais nesse porque é o que eu uso e ele nunca me deixou na mão. Ele tem inclusive um mecanismo que não funciona em todos os países ainda, mas que atualiza o clima de 10 em 10 minutos. Então assim, você sabe exatamente se vai chover, se vai fazer frio, se vai ventar demais, se vai nevar. Então isso é muito bom na hora de você planejar a sua viagem. Porque o clima, às vezes, muda muito de repente e isso pode estragar a sua viagem. Por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha. Então se eu for fazer uma trilha e estiver chovendo e for montanhosa, ter lama, eu posso... Não tem como você fazer em alguns tipos de solo, não tem como você fazer nenhum tipo de caminhada se estiver chovendo. Então é bom que você saiba exatamente o que vai acontecer no clima. E esse aplicativo, ele é muito exato. Então é confiável e vai ajudar você bastante nas suas viagens. Até mesmo para você decidir a roupa de você levar para o destino que você está indo. Eu dei algumas dicas sobre 4 ou 5 coisas que não podem faltar na sua mala. E eu vou deixar na descrição e aqui no card. É um vídeo muito útil para você também que gosta de viajar. Esses foram os aplicativos. Eu espero que tenha sido útil para você. E se você tiver mais um aplicativo que você acha indispensável para as suas viagens, me ensina qual é. Coloca aí nos comentários para eu poder utilizar e testar. E quem sabe fazer um próximo vídeo indicando o aplicativo que você me ensinou. Tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho